Toma a sequência de tapa na cara, toma a sequência de tapa na bunda Senta na pica, vai fazendo teste, se for promovida tu vai pra suruba Senta na pica, vai fazendo teste, se for promovida tu vai pra suruba Toma a sequência de tapa na cara, toma a sequência de tapa na bunda Senta na pica, vai fazendo teste, se for promovida tu vai pra suruba Senta na sequência de tapa na cara, toma a sequência de tapa na bunda Senta na pica, vai fazendo teste, se for promovida tu vai pra suruba Senta na pica, vai fazendo teste Senta na pica, vai fazendo teste Senta na pica, vai fazendo teste Se for promovida, tu vai pra surumba